A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E os demais evangélicos que veem este vídeo, a paz do Senhor. Vamos dar sequência às crenças do nome. Há os vídeos que eu fiz a respeito do respondendo ao irmão José de Almeida. O título é José de Almeida e a salvação por meio de boas obras. Veja, agora eu separei uns pedacinhos de um vídeo que ele fez, que eu estou querendo entender. Porque veja, é o seguinte, observa o que ele diz. Observa o que ele diz nos vídeos. A Bíblia esteve no poder dos inimigos da cruz de Cristo até 1500 e pouco. Então, de lá pra cá, irmão, e dos originais hebraicos, de lá pra cá ela sofreu, no mínimo, cinco traduções e transliterações de palavras. Porque se você apoia a trindade, é porque a sua crença é que é diferente da congregação. Quando ela caiu, quando as escrituras caíram no poder de Roma e Grécia, porque Constantino era o imperador romano e que estava dominando aquela região toda, quando caiu na mão dele, ele chamou vários escribas, vários estudiosos, para traduzir a Bíblia do hebraico, que era original hebraico, para o grego. E não somente aí, esses pedacinhos de vídeos, ele faz essas afirmações, como em outras partes também dos dois vídeos que ele produziu, dos vários vídeos que ele produziu, ele fala isso, texto também, comentários escritos, né? Que a igreja romana perverteu os manuscritos originais da Bíblia, queimou o manuscrito, fez uma desordem terrível, né? De modo que a versão que nós temos hoje da Bíblia, ela está toda deturpada, isso que ele afirma, né? Bom, mas eu estou querendo só entender, só entender como é que ele faz um comentário como esse, que ele está aí, está vendo aí, ó? Um tolo, contestando um livro do apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e que foi discípulo do nosso Salvador. Isso só pode ser demônio. Defendendo a carta de Tiago, defendendo a carta de Tiago como inspirada por Deus. Quer dizer, os demais textos do Novo Testamento, foi tudo pervertido, mas a carta de Tiago está ali, é ela que é a carta inspirada por Deus. Sendo que, o livro de Tiago não era lido na igreja primitiva, a primitiva comunidade cristã não aceitava o livro de Tiago. Demorou quase 400 anos para aceitarem o livro de Tiago. Dúvidas? É só conferir na internet e verificar se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. Foi feito o concílio, o concílio de Ipônia, em 393 d.C., onde decidiram incluir o novo livro de Tiago no cânon do Novo Testamento. Entre os 27 livros do Novo Testamento. Mas isso não foi aceito em todas as regiões. Fizeram mais um outro concílio. O concílio de Cartago, em 397. Para aceitação do livro de Tiago. Por que isso? Por que o cristianismo primitivo não aceitava o livro de Tiago? E nós temos aí um historiador, né? É o Zébio de Cesareia. Ele foi bispo na cidade de Cesareia. Que era a antiga Antioquia. Depois, Constantino mudou para Cesareia. Ele foi um historiador. Ele foi bispo nessa cidade e foi um historiador. Ele escreveu a história dos 400 primeiros 4 séculos do cristianismo. Ele viveu de 293 até 340 d.C. E ele viu o cristianismo primitivo ser perseguido. Muitos crentes serem torturados e mortos. Perdeu vários amigos, irmãos, parentes. Ele viu o edito de Tolerância em 313. Ele viu o concílio de Nisseia em 325. Ele conheceu pessoalmente o imperador. E ele escreve. Ele escreve na página 75. Na página 73, ele conta sobre como Tiago foi martirizado. É o capítulo 23 do livro. O martírio de Tiago, irmão do Senhor. Ele relata todinho como aconteceu. E na página 75, ele diz o seguinte. São tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Está lendo aqui? De quem se diz, né? Então, é porque eu não tenho certeza se realmente quem escreveu esta carta, que está aí no Novo Testamento, era mesmo Tiago, irmão do Senhor. Porque naquela época, nesse período, ele tinha muitos Tiagos, muitos servos de Deus com o nome de Tiago. Não sabemos como tinha muita literatura paralela, né? Como também existia, o pessoal praticava o que chamamos de pseudoepígrafe. Quer dizer, o cara escrevia um livro, uma carta, alguma coisa, e colocava o nome de uma pessoa conhecida, a fim de que o documento dele fosse lido e aceito. Então, chamavam isso de pseudoepígrafe, né? E Eusébio continua dizendo. Mas deve-se considerar que era considerada espúria, né? Mas deve-se observar que era considerada espúria, quer dizer, apócrifa, apócrifa, adulterina, né? Pervertida, certamente por causa de 2.14, lá no vacino 2.14, que contradiz o ensino do Senhor Jesus. Eu queria que ele me explicasse como é que ele rejeita, né? O ensino do Senhor Jesus, nega a divindade de Jesus Cristo. Ele fala aí num dos vídeos que Jesus é o intercessor, mediador, né? Deus não. Ele diz, Deus não, Deus não. E nessas afirmações ele torna o Senhor Jesus um impostor, né? Porque Jesus perdoou pecados, né? Só Deus pode perdoar pecados. E ele perdoou pecados. Ele falou, filhos, perdoados estão os teus pecados. Para aquele homem que desceram do teto aí numa cama, num colchão, né? E colocaram na frente do Senhor Jesus e disse, filhos, perdoados estão os teus pecados, né? E os fariseus se indignaram. O que é esse camarada que está dizendo? Perdoados estão os pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, né? Ele disse ao paralítico, levanta, pega o teu leite e vai embora para a tua casa. Entendeu? Ele aceitou a adoração, né? Aceitou a adoração. Só devemos adorar a Deus, né? E ele aceitou a adoração. Ora, se ele não tinha esse poder, essa autoridade, né? De receber a autoridade, se ele não fosse Deus, Ele diria como disse Pedro a Cornélio, né? Cornélio pôs a cara no chão, em adoração. E Pedro disse, levanta que eu sou homem como você, adora a Deus. Entendeu? Jesus teria feito o mesmo. Não, ele aceitou a adoração. Em Hebreus diz assim, em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte, a palavra diz, né? E outra vez introduz no mundo o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus mandou que o Senhor Jesus fosse adorado. Então, como é que ele rejeita essas coisas mais, né? Como é que ele rejeita essas coisas? Eu gostaria de entender. Entender essa confusão aí, né? O livro de Tiago, ele diz que é inspirado por Deus, é aquela... E as demais afirmações do Novo Testamento, ele rejeita, diz que foi pervertida pelos bispos católicos, né? Eu gostaria que ele explicasse isso pra mim. Bem, também eu queria entender, né? Porque a igreja, a congregação cristã no Brasil, sempre quis ser diferente das demais igrejas evangélicas. Só que toda a seita que nega a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem como doutrina a salvação por meio de boas obras, firmeza e fidelidade, e batismo, pertencer àquele grupo ali, senão o resto tá tudo no erro. Então, a congregação tem como companhia o catolicismo romano, que a doutrina é a mesma, as testemunhas de Jeová, a igreja do santo dos últimos dias, os mórmons, até o espiritismo acredita nisso, só que de uma maneira diferente. O espiritismo vai reencarnando e ele vai praticando boas coisas na vida dele, e vai um dia, vai chegar a ser um homem perfeito. Então, quer ser tão diferente, tão de diferente, e tem como doutrina a pregação do falso evangelho, esse evangelho mentiroso, que é o evangelho da firmeza, da fidelidade, das boas obras, contrário ao ensino de Jesus a respeito da doutrina da nossa salvação. Eu queria saber que diferença é essa? Nenhuma! Nenhuma! Estão todos na perversão, e a congregação está na apostasia das suas doutrinas originais. Olha só! Obrigado.